Pega as fadas, pega a fada, pega a fada. Olha que roubada, cara. Olha o tanto de fada que eu já tenho. O Gannon nunca mais vai me matar. E sejam muito bem-vindos de volta ao Planeta 8-Bits. Bom, galera, aqui no Tears of the Kingdom, hoje, eu vou mostrar como clonar fadas infinitamente. E não só as fadas, vocês conseguem clonar qualquer item muito mais eficiente do que aquele glitch que eu trouxe aqui no canal. Vocês lembram que a gente tinha que usar o arco, fundir um item no arco, e aí vocês conseguiam clonar. Hoje, vocês vão conseguir clonar infinitamente qualquer, qualquer material aqui no Tears of the Kingdom, apenas usando um escudo, galera. Sério, é muito fácil. Então, eu vou mostrar para vocês. É o seguinte, vocês têm que estar com o inventário preparado para isso. Vocês podem ver que eu estou com 107 fadas, porque eu fiquei fazendo o teste aqui para poder descobrir qual era o exploit e mostrar para vocês. Eu sempre corro atrás aqui de como que se faz o passo a passo. Testo todas as alternativas para mostrar para vocês o jeito mais simples de se fazer. Beleza? Então, é o seguinte, o item alvo que eu quero, no caso, são essas fadas. Então, antes desse item, eu tenho todos esses slots aqui. Se meu item alvo fosse esse, eu teria todos esses slots aqui de alvo. Beleza? Então, é o seguinte, vocês têm que ter isso em mente. Se esse daqui é o item que você quer clonar e todos esses outros aqui são slots que vêm antes, algum item, qualquer item, antes nesses slots aqui, tem que ter pelo menos um. Olha só. Esse daqui tem um, esse tem um, esse tem um, e esse tem um. Ah, Daniel, mas eu tenho aqui e nenhum dos meus itens tem só um. Cara, então você vai pegar, por exemplo, esse daqui que só tem dois, joga um fora, porque você vai precisar que tenha só um. Beleza? Então, agora que você jogou o item fora, eu vou mostrar para você como é que você vai fazer. E é o seguinte, você vai preparar o seu escudo e vai fazer tipo o Shield Surf desse jeito. E no meio do pulo com o Shield Surf, você vai abrir o seu inventário. Beleza? Então, vamos lá. Pulei, abri o inventário antes dele encostar no chão. Vou segurar justamente aquele que a gente jogou fora, mas eu poderia segurar esse, esse, esse ou esse daqui que são itens que eu só tenho um. Então, vamos lá. Segurei, segura quatro do item que você quer clonar, no caso, a gente está clonando fadas. E como as fadas vão voar, galera, assim que eu fechar o inventário aqui, eu tenho que pegar todas as fadas que senão elas vão sair voando, né? Então, vamos pegar rápido e vamos ver se deu certo. Olha, 111. Então, cara, com apenas um desse daqui a gente já conseguiu. Deixa eu... Peguei. Um, dois, três, quatro. Pega as fadas, pega a fada, pega a fada. Olha que roubada, cara. Olha o tanto de fada que eu já tenho. O Gannon nunca mais vai me matar. Eu nunca mais vou precisar me preocupar com dano aqui, cara. E é o seguinte, funciona com tudo, ó. Você pode fazer o Shield Surf antes de pegar. Você pega um item aleatório aí e vamos usar aqui as Large Zone H. Eu tinha 32, né? Vamos ver quanto que eu tenho agora. 36. Porque vai de 4 em 4, então ele é muito mais eficiente do que aquele glitch anterior. Então, ó. Devo ficar com 40 agora, né? Cara, muito, muito eficiente, cara. É simplesmente roubadíssimo. É o glitch mais roubado que vocês vão encontrar aí. Olha isso. Cara, é muito bom esses glitz que a gente traz aqui no Planeta 8-Bits, né? Vocês tratem de se inscrever aqui no canal e mostrar os vídeos para os seus amigos, tá? Porque isso daqui é roubadíssimo, cara. Clonar item de 4 em 4 de um jeito super fácil que é isso daqui é simplesmente roubado, galera. Simplesmente roubado. Ó, se você chegar muito perto do chão ele não vai conseguir usar ali o método de segurar, beleza? Então vocês têm que fazer isso bem quando estiver quase chegando. Vocês não podem estar muito muito próximos não porque senão ele não vai. E olha só. Que roubado, cara. Que roubado. Vou fazer mais uma vez com o fado aqui só para a gente brincar, beleza? Ó, peguei. Opa, fui tarde demais. Vocês viram que ele segurou o item, né? Ó, vamos ver se eu fui certinho agora no timing. Pega, 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 pega. Ih, cara. Simplesmente olha a quantidade de fada que eu consegui só com esse glitch. Cara, roubadíssimo, mano. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tem vídeo aqui no canal. Tem vídeo de eu fazendo essa Master Sword que nunca vai quebrar. Inclusive, vai vir vídeo ainda para mostrar o dano máximo. Eu estava fazendo os testes e consegui ficar com 91 nela. Mas ainda dá para deixar com mais dano e eu vou mostrar isso para vocês também. Então, é uma espada inquebrável com ataque super absurdo. Já mostrei aqui no canal não só como pegar ela, essa espada que nunca descarrega da Master Sword, mas também já mostrei aí como pegar e fazer uma fusão nela que deixa ela bem roubada. Então é isso, galera. Espero que todo mundo tenha gostado. deixa eu até ver se aqui embaixo tem chão só para a gente finalizar mostrando que a gente já nem se importa mais em levar dano, né? Deixa eu ver se eu consigo cair para lá porque, cara, você nem vai mais se preocupar com dano na sua vida aqui. Vai levar o dano que você quiser. Se você tiver essa quantidade absurda de fadas, você não vai levar dano nenhum. Então, vamos ver. cara, nem me importo mais com dano de queda. Olha só que roubado. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui no vídeo se vocês gostaram desse glitch, se vocês conseguiram fazer. Não se esqueçam de verificar também se o título ou o comentário fixado estão indicando que esse glitch parou de funcionar porque a Nintendo pode sim petear esse glitch, mas se isso acontecer eu vou deixar um comentário fixado e também no título do vídeo dizendo que ele já foi peteado. E é isso, galera. Deixa aquele like, se inscreve, mostra para os seus amigos e é isso. Valeu e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí